Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como consertar sua caneta que está falhando Pode ser uma bique, pode ser uma caneta gel, pode ser qualquer tipo de caneta Vou mostrar, ela está com dificuldade em pegar Está bem pouquinho a tinta Agora eu vou ensinar como consertar ela Você tira o refil da caneta Você pega Você pega um secador de cabelo Você encosta a caneta na parede Vai testando, vai testando Deixa um minuto, dois minutos, você vai testando até pegar Um minuto, dois minutos, três minutos Até funcionar normalmente E agora Aqui Oh cara Beleza E aí E aí Obrigado.